O comentário é um só. Se queira, é verdade que todo mundo vai poder ter uma arma. Não é tão fácil, senhoras e senhores, não é tão fácil. Ah, mas o presidente liberou? Não. Leiam, leiam atentamente. Ah, vai ser liberado venda de armas? Já é liberado. Já é liberado. Pra isso tem lojas de armas. Entendam antes de qualquer coisa. Não saiam falando bobagem. Não ouçam todo mundo, não. São uns doentinhos ainda que é a resistência que não tem o que fazer. É porque não tem mais o que fazer, né? Não tem mais dinheirinho, não tem mais nada. Então, tá bom. Então eles ficam provocando situações. A venda de armas no Brasil, ela é liberada. Se senhor, se você for numa loja hoje de armas, você vai lá e fala, olha, eu quero comprar esse revólver calibre de trinta e oito. Você só não vai levar a arma pra casa. Você vai pagar, vai ter que passar vários exames, teste de tiro, teste psicotécnico, enfim. Vai esperar pelo menos aí um ano, tô sendo bondoso com você, pra ir pra Brasília, pra pedir um porte, um porte, uma posse, pra liberar. Não é tão fácil quanto você imagina. Vai haver agora uma facilitação. Vai facilitar a compra da arma. Mas não quer dizer que você vai chegar nas lojas americanas, vai comprar chocolate e vai comprar revólver também, não. Só a minha de cem conto de bala e restante de chocolate. Não funciona assim. Se você chegar nas lojas de bulgaria, quero um ventilador, me deu o troco de bala, três e oitenta. Não é assim. Não funciona assim. Se informe direitinho. Se informe. Vai continuar a mesma complexidade. A arma não é pra todo mundo. A arma não é pra todo mundo. Pra você ter uma arma nesse país, vai se exigir muita coisa, tá? Porque nesse momento, só quem tem arma nesse país é o bandido. É o assaltante, é o traficante, é o ladrão. Esse tá armado. Você tá lascado. É uma guerra totalmente covarde, né? De um lado, um cara armado. Do outro, você sem nada. Por isso que o pessoal chega. O celular, você toma. Ficou ótimo pra eles. E é tudo que esse governo desgraçado queria. Passou aí, desgraçado, acabou. Não, o relógio cai, toma. Impotente. Só um lado armado, é muito fácil, né? Desarmaram o homem de bem e o bandido ficou armado. Toma, leve. O povo se acostumou a passar. Não, levaram. É, foi assaltado. Virou comum. Quando a coisa inverter, que começar a morrer vagabundo, que já tá morrendo muito. Tá morrendo pouco, é pra morrer mais. Vamos começar, que a defesa, Aí, tamo empatado. Vem de lá que eu vou de cá. Né? Vem de lá que eu venho de cá. Aí, a coisa mudou. Mas, por enquanto, tá com a covardia.